é boa tarde bom hoje nós vamos falar da planta jade que essa planta aqui que é uma beleza né eu não sei algumas pessoas dizem que é suculenta eu realmente não sei a classificação é eu vou mostrar aqui duas maneiras de se fazer mudas tá uma maneira é através de uma estaca normalmente nós vamos cortar um pequeno galinho como esse aqui vamos cortar um galinho lateral né esse galho sempre é podado dependendo da maneira como a pessoa vai querer a formação da planta né se quer uma arvorezinha se quer parecida com arbusto o que ela vai querer se essa planta será do tipo um bonsai vai ter que permanecer num vaso pequeno ou se quer que a planta cresça no chão ela pode chegar a dois metros de altura ou num vaso se quiser uma planta grande como algumas dessas estacas eu tirei de uma que eu vendi precisei podar porque não poderia mandar acima de aliás abaixo de acima quero dizer de 70 centímetros eu podei a planta e sobraram grandes estacas grossas que foram feitas as mudas veja como ela é linda a planta né então nós vamos eu vou mostrar aqui como eu falei eu cortei a estaca é melhor deixar secar de um dia para o outro pegue um vazinho com terra úmida na infira normalmente e deixe na sombra sempre todos os dias vai borrifando água aqui ou com um pouquinho de água perto do caule todos os dias até ela enraizar depois que ela enraizar você diminui o processo de rega outra maneira é você simplesmente tirando pode ser cortando ou decepando uma folha e assim né pega aqui aperta para baixo pronto né sem dano nenhum para planta nem para folha e você pega e pode no próprio vaso ou em outro outra coisa qualquer você deixar essa parte que é um faz um pequeno arco encostada na na terra assim não precisa enterrar e novamente vai borrifando todos os dias tá ela tem que se manter úmida tá bom eu vou mostrar uma aqui que eu deixei encostada ou melhor essa é eu deixei encostada aqui o que aconteceu ela ela brotou já surgiu uma mudinha aqui está vendo ó a folha vai secando original aí você tira daqui se quiser fazer num local separado talvez seja melhor mas você tira daqui com uma colher e planta né num bom substrato que pode ser o substrato que pode ser o substrato para suculenta ou terra preta né no caso de ser terra preta a terra tem que ser bem drenada e você mistura uma parte de de areia e duas de terra preta certo ou então terra vegetal que nesse caso não precisaria de misturar com areia e a rega dela ela não deve ser regada todos os dias ela deve ser regada apenas para manter a umidade não encharcada manter a umidade do solo certo outra coisa é onde essa planta vai ficar se você deixar ela em sol pleno aí a rega tem que ser mais frequente e no caso do sol pleno aqui nós estamos sob um sombrite de 30% você pode ver que ela começa a avermelhar as laterais certo se você quiser manter ela verdinha deixe num local claro mas sem a incidência de luz solar direta né essa planta eu não sei se eu já falei ela é originária da áfrica do sul e do moçambique esses locais eles têm as estações do ano bem definidas não são aqui que nem aqui no brasil por isso lá a floração dessa planta é normal aqui eu nunca vi a flor dessa planta de maneira nenhuma né eu já vi a já vi em fotos mas não não é possível no brasil essa floração eu tive uma ela chegou a 80 centímetros como eu disse né e nunca floriu ficou 10 ou 12 anos com a gente com uma circunferência no caule de 10 centímetros né que inclusive já ela aparece num dos vídeos que eu já fiz aqui anteriormente sobre as plantas do meu quintal então é isso tá a rega dela como eu falei tem que ser normal se ela estiver no sol não regue as folhas tá porque pode causar vários problemas então é melhor não regar inclusive a resseca das folhas então se ela estiver no sol regue durante a noite se quiser molhar as folhas se estiver apenas no caule certo o substrato dela é como eu falei ele tem que ser bem drenado não pode deixar isso aqui encharcado de jeito nenhum a adubação pode ser ter que ser esterco bovino mesmo que tem que ser bem curtido certo esterco bovino borra de café e é isso pra manter a planta da maneira bonita como você quiser ela vai ser usada muito em decorações interiores mesmo em sacadas tal é uma planta maravilhosa então é isso pessoal obrigado curtam o canal e até a próxima e aí